Olá meus caros e ralos ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao quinto capítulo de Dora Doralina, no caso o livro da companhia. Ah, pra quem não sabe, eu sigo uma enumeração própria que vocês encontram aqui nos comentários. E vamos lá, sem mais delano, esse aqui é rapidinho. Rio Branco, se bem me lembro, era esse o nome da última cidade onde demos o nosso derradeiro espetáculo relâmpago antes de abandonar o trem. Temporada Blitzkrieg. Seu brandinho botou nos cartazes, aproveitando a palavra em moda por causa da guerra. Ia tudo de carrinho, ótimo, mas desde a última noite eu andava me sentindo mal por causa da chegada. Na véspera tinha uma carta de chavinha que Dona Loura tinha me endereçado para o Recife. Dizia que estava tudo bem, embora a senhora continuasse com os seus achaques de saúde muito temosa e sem querer fazer o regime do médico. E que ela, chavinha, tomava da pena para me contar uma novidade bastante desagradável que andava se espalhando nas arueiras. Entre aspas. Senhor, meu Jesus, que será isso? Perguntava chavinha. E pergunta igual eu fazia, mas agravada a mim mesma. E a carta findava dizendo que senhora, quando o Zuzum lhe chegou aos ouvidos, mandou Antônio Amador à casa da mulher do alto de Santo Antônio com um recado. Largasse das suas charadas, senão ia ter que fazer o relato da polícia. Chavinha, por sua conta, encomendou uma missa e toda noite junto com as meninas rezava o bendito das almas na intenção de seu Laurindo. Eu, confesso, me deu logo uns arrepios de medo. Quem seria a tal criatura e por que aquela gente ruim vinha escavar na cola do defunto? Embora, de certa forma, eu confiasse na interferência de senhora, e ela era muito mulher para obrigar o delegado a aplicar uma dúzia de bolos na maldizente, apesar de agora, já não ser como nos velhos tempos, quando ela fez darem uma surra numa cunhã que fugiu da soledade e andou falando mal da casa. Mas ainda hoje o delegado era amigo dela. Vinha na fazenda aos domingos, trazendo a arapuca debaixo do braço. Apanhar canários da terra para suas gaiolas. O povo dizia que aquele diabo tinha tal amor à cadeia que, não satisfeito de encarcerar os cristãos, ainda botava os beijinhos brutos debaixo de grades. Mas ele, como é que se chamava? Dura, Braulino? Sim, acho que era Braulino. Dizia que só prendiam os canários porque era louco pela cantoria. E botava pimenta malagueta moída na comida dos passarinhos que era para eles trinarem melhor. Mas teve um cabra nosso que andou uns dias preso e descobriu que o sargento Braulino pegava os canários. Mas era para vender em Fortaleza, como o canário de briga, artigo muito procurado na cidade. E se acaso Delmiro tivesse notícia da história dos gemidos, sendo embora mentira? E se a sobrasse também? Se fosse bater no peito e confessar os seus pecados? Do jeito que era, com o juízo baldeado, será que eu podia esquecer o dia em que ele me fez a confissão? Gente como ele é comum. Às vezes lhe dá a mania da confissão. O gosto com que esmurrava o peito naquela manhã em que se confessou comigo e dizia Estou a vossos pés. Amém, amém. E chorava e se maldizia Senhor Jesus, tenha dó deste miserável pecador. Coitadinho de Delmiro. Como se pecador não fosse cada um de nós. Amém, amém. Na função da noite seguinte, a primeira que nós demos era só um ato variado. Eu cantei um tango muito triste que dizia assim E saí de cena chorando pra ver como andava nervosa, com tanta lembrança, inquietação e maus pressentimentos. E esse foi o fim do quinto capítulo de Dora Dora Lina, Livro da Senhora. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito obrigado. Pois é, né? Curtinho. Acho que deve ter sido o menor capítulo aqui da saga inteira. Mas é isso, gente. Pra não deixar mais longo, vou terminar agora. Tá certo? Muito obrigado. Gostei, ative o sininho e é isso. Beijos. Fui.